O presidente foi especialmente respeitador do protocolo ao se referir à morte da rainha, ao decretar um luto de três dias no Brasil, mas ele não aproveitou as oportunidades que teve para estabelecer uma boa relação com o então príncipe Charles. Quando a oportunidade bate à porta do Bolsonaro, ele costuma reclamar do barulho. Então ele esbanjou pelo menos duas oportunidades de estabelecer com o novo monarca do Reino Unido um relacionamento diferenciado. Numa dessas oportunidades, o Bolsonaro desperdiçou o tempo do então príncipe Charles tentando convencê-lo de que a floresta amazônica não corre riscos. E, noutra ocasião, o Bolsonaro deu as costas para uma palestra do Charles. O Bolsonaro se encontrou com o herdeiro da coroa britânica no final de outubro de 2019, no Japão. O Bolsonaro estava no trono, no Palácio do Planalto, havia dez meses. Ele estava fazendo um giro por países asiáticos e registrou essa conversa no Twitter, como a gente mostrou aí. E ele se referiu no tweet que publicou, em termos muito elogiosos, disse que o Charles foi educado, respeitador. E eles conversaram sobre a Amazônia. A preservação do meio ambiente é uma das obsessões do Charles. E o Bolsonaro diria depois que, a exemplo do resto do mundo, o futuro monarca britânico tinha uma visão equivocada sobre a floresta brasileira. Vocês estão me ouvindo aí, não? Dias. Fica tranquilo, está tudo certo agora. Está bom. E aí ele voltou a encontrar, depois dessa oportunidade, ele voltou a encontrar com o Charles em outubro do ano passado, quando já havia consolidado a sua imagem internacional de párea orgulhoso. Bolsonaro teve a oportunidade de estar novamente com o Charles. E isso aconteceu em Roma, durante o encontro do G20. Bolsonaro estava lá, especialmente isolado nesse encontro. Inclusive, há um vídeo muito interessante, que foi gravado pelo nosso repórter, o Jamil Chad, aqui do UOL. E esse vídeo mostrou que, já no coquetel inaugural do encontro do G20, o Bolsonaro estava muito isolado, tinha dificuldade de puxar a conversa até com os garçons. E o Charles falou para os chefes de Estado do G20 na primeira reunião do encontro. E o Bolsonaro saiu de fininho, antes do início da fala do então príncipe Charles. Foi fazer turismo, o presidente brasileiro foi fazer turismo na capital italiana. Então, ele deixou no lugar dele o chanceler brasileiro, o Carlos França. Então, o Gabrielo Bolsonaro, ele não perde a oportunidade de perder oportunidades. Poderia hoje ter uma relação privilegiada com o novo rei do Reino Unido, mas desperdiçou as oportunidades. E o presidente terá dificuldade de estabelecer algum tipo de conexão especial, porque o príncipe Charles, agora rei do Reino Unido, e o presidente brasileiro pensam, têm pensamentos absolutamente opostos em relação à preservação da floresta amazônica, em relação ao meio ambiente. Então, esse é o cenário. Teremos muita... Se o Bolsonaro perder a eleição, muito bem, vai começar do zero ali um novo relacionamento, um novo governo. Se ele ganha, mais quatro anos aí para exercitar a sua dificuldade de se relacionar com o agora rei Charles.